Música Antigamente eu assistia muita televisão. Gostava de ver principalmente programas ao vivo e ficava torcendo para algo dar errado. Aqui os parentes estão gritando nesse momento porque ouve. Vocês perceberam que nós tivemos um problema. Percebi, e ri. Ao vivo tudo pode acontecer. Desde pedaços do cenário caindo. De repórter levando tapa na cara. A repórter sendo atropelado por uma mula. Esses, são os maiores micos do jornalismo brasileiro. Essa aqui é a clássica. Esse velho simplesmente não consegue acertar o nome da repórter. E pior que a câmera já estava rodando. Mas a entrevista ao vivo é assim mesmo. Tudo pode acontecer. Como essa mosca pentelha atrapalhando tudo. E ainda resolve entrar na boca do bigode. Carnaval, que é um filme francês de 1959. Ganhador do prêmio Cani. E também do Oscar para o melhor filme estrangeiro. É uma capetação. Esse é o pior. O cara tenta entrevistar um surdo-mudo. Nós estamos com uma pessoa que testemunhou lá o caso. Lá da morte do policial Costa Neto. Mas ele tem uma deficiência. Ele é surdo-mudo. Mas nós vamos perguntar para ele. Como foi que aconteceu essa situação lá? Parece um porco morrendo. E tem esse aqui também. Opa, tudo bom? É Rafael Santiago. Obrigado pelos 25 presentes aí, irmão. Tamo junto. Como é o senhor? Sim, já sabe. Fudeu. Opa, tudo bom? Como é o senhor? Meu Deus do céu. Muito obrigado, viu? O William Pokémon. O nome dele é Pepepepe. Olha esse cara aqui sem noção. O senhor veio fazer o quê? Eu vou dar uma cagada agora. Eu tô procurando espaço para cagar. Que se a gente tá ali e tudo aí eu vou dar uma cagada aqui no manga. Ah, tá. Entendi. E essa mulher também. Ele saiu dizendo, de novo, tá com cotismo, quer trabalhar. E até agora nada. Ele trabalhava com o quê? Assalto. Fazendo assalto. Espero... Então que continue desaparecido. Mas eu gosto mesmo é quando o repórter leva patadas ao vivo. E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que você acha desse desativo? Tu tá engarrafando a parada aí. Ui! E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Pô, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, eu acabei de fazer uma com o Frieza, né? Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Ui! Eu me olhei há cinco anos. Tá cheitado? Não, tô felizão, né? Fiquei cheito. Ui! Essa aqui é um combo de patadas. As meninas, para que elas não fossem para a premiação, quem sabe a gente volta com a premiação ainda. Continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite. Boa noite a tantos. Agora, finalmente, ele me deu um oi, né? Mas tudo bem. O momento pedia pressa. A gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadro agora, que a seleção masculina... Vamos, vamos falar de vôlei. Tá classificada, né? Pra semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Mas vem cá, Carla. Qual é a sua idade mesmo? 25. 25 anos. Esse seu sapatinho tá muito ultrapassado, não? As rasteirinhas dão super alto astral pra qualquer roupa de verão. Eles contam com leveza e trazem jovialidade pra os looks. Mas vamos falar de você. Carla, você trabalha ou estuda? Eu fiz moda e atualmente eu faço vitrinismo nas lojas da cidade do Recife. Ah, então temos um expert no assunto pra falar sobre isso também. Não, expert não. Eu não sou expert nem você, né, querida? Quem já se viu? Quem sou eu? Quem é a moda pra ditar isso? A moda? Acho que tá na Vogue. Gloria Calil dá ótimas sugestões. Valentino Dita Tendência, o São Paulo Fashion Week sempre traz excelentes ideias sobre como usar a moda. Mas eu acho que você nunca nem ouviu falar disso, né? Realmente, eu tô prio pra o que você e o que esse pessoal da moda acha. Eu acho que as pessoas têm que se sentir à vontade, têm que usar o que gostam. A moda quem faz são vocês. Agora pense em um jornal desorganizado. Bebês nascidos com microcefalia já passam de 700 este ano. Aumento é de 400% em relação a 2014. Pecuarista amigo de Lula é preso na Lava Jato por suspeita de fraude e tráfico de influência em favor do PT. Relator lê parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, mas votação é adiada. Taxa de desemprego bate recorde no terceiro trimestre. E não é só o Jornal da Band que é desorganizado. Olá, pessoal. O operário ainda não está com a equipe definida para o jogo de amanhã no Maracanã. A frente fria se desloca, deixando o tempo instável também em Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul, onde a esperança... Essa faltou a aula de geografia. Brasília já tem bastante sol e ao contrário, máximo de R$ 26. Essa máxima está bem pobre. O Rio de Janeiro está me ouvindo? Gente, eu não tenho condição de fazer jogo... O presidente cubano Fidel Castro assiste a uma reunião em frente ao escritório. Ele morreu às 22 horas... Ué, ele não estava vivo em outro lugar? Há 18 anos morria o tio do Bruno Senna, o maior ídolo do automobilismo brasileiro. Enfim, partiu o coração de todos os brasileiros. E para comemorar essa morte de 18 anos do Ayrton Senna... Comemorar a morte do Senna. Parabéns. Tem vezes que o repórter não sabe nem falar. Um frentista foi morto em São Paulo porque não tinha dinheiro para entregar aos assaltantes. E o que você acha que a equipe precisa fazer para o time? Muito obrigado. Muito obrigado. Essa eu vi. Aonde? Muitos dias está lá na minha geladeira colocada ali na minha posta. Eu já fico pensando 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse um milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, não é não, Isa? Que diabo de... Ganhasse... Fico pensando 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse um milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, não é não, Isa? Que diabo de conta é essa? Pior que a outra menina fica sem graça. Vamos torcer então para quem sabe sair para alguém aqui da Band ou sair para você que está assistindo a gente aí. Isa, obrigada até daqui a pouco. E claro, não poderia deixar de ter gente caindo. No Adeus Avex... E claro, não poderia deixar de ter gente caindo. No Adeus Avex, não cabia mais ninguém, claro, nem na arquibancada, nem aqui em cima do caminhão. Ai meu... Muita gente já começou a deixar Manaus. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter... Que isso mesmo? Vem aqui. Ah, essa eu vi também, essa eu já vi. Ele vai que vai, ó. Esse aqui não foi no Brasil, mas vale a pena ver. A mulher morre ali atrás, mas o programa não pode parar. A moça que nem se mexeu. Esse aqui também foi um belo tombo. Também não foi no Brasil, mas vale a pena ver. E claro, não poderia esquecer de não mostrar a sempre presentes participações. Olha, eu recebi e agradeço. Estou muito feliz com um belíssimo e-mail que recebi do Thomas Turbando Pinto. Quero parabenizar pela programação da TV Mocinho. Interior, né? Me preocupa muito. O doutor Cuca Beludo participando pelas redes sociais falou, ó. Estou aí, né, com a Flávia, melhor não... Bola na frente pra Neto Baiano vai chegar o Jefferson. Cuca Beludo em Minas Gerais. Está acompanhando a transmissão da Fave TV, obrigado. Alô, Minas. Grande Minas Gerais, uai. Cuca Beludo. O Rafael Fernandes escreveu o Gelson. Manda um abraço pro meu tio Cuca Beludo. Ele... Oh, meu... De volta com os donos da bola pra vocês, Charles Neves, um super beijo. Vou mandar beijo também pra o André Luiz e pro tio dele. Cuca Beludo, por favor, manda beijo. Beijo no André. Oh, manda um abraço pro Leozinho Maromba. É o Cuca Beludo. Ah, Silva, parabéns pro programa. Valeu. Oh, Jesus. Eu não... Não dá pra ler, gente. Desculpa. Não toque. É verdade. Olha, a Paula Tejano mandou um também, concorda com o Ismael. A qualidade do jogo foi mesmo ruim. Paula Tejano tá assistindo a gente. Um abraço. Mande um cinto, Pedro. Desça. Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no programa. Grande abraço pra Paula Tejano, de Manaus, que parabeniza também a emissora pelos 14 anos. Obrigada, viu, Paula. Tem uma pergunta aqui pro senhor. Ela veio através da internet, né, do portal Rússunet. É do Tomás Turbano de Oliveira, vendedor... Tomás Turbano de Oliveira. E aí, vagalume de Cuiabá, Luiz Capostoledo de Brasília, o doutor Fábio Guerra de Santos, a Maria José, aqui pertinho da ESPN, o Eder Melo de Cubatão, o Tomás Turbano Soares de Limeira. Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço pra você. Pra poder encarar esses próximos jogos. Oi, obrigado. Lúcio, o Tomás Turbano, ele tá lá em São Leopoldo. E por isso, ele também está aqui, eu vejo lá, tomou a gente. E aí E aí E aí E aí Tchau.